Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Casal norte americano presta depoimento em Belém depois de sofrer assalto no Marajó. Servidores federais anunciam paralisações e protestos contra a medida provisória que congela salários e aumenta impostos. Preço da farinha tem queda de dez por cento em Belém no acumulado do ano. Economistas estimam que trezentos e setenta e cinco mil pessoas devem ser contratadas até o final do ano em todo o país. Na coluna de ciência e tecnologia de hoje, você vai conhecer um projeto que busca garantir a preservação do rio Itaca e Itacayunas. E você vai saber como aproveitar o parque do Tinga em visitas monitoradas com trilhas para todas as idades. Tem esporte no Jornal da Manhã, Paissandu empata em Belém e agora vai precisar pontuar fora de casa. E nas dicas culturais, programação homenageia o dia da música brasileira. E tem ainda festival que traz ao público paraense várias vertentes do rock. São sete horas mais um minuto na Grande Belém, hoje sábado quatro de novembro de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM, hoje aqui na bancada do JM, Rosana Rodrigues. Bom dia, Rosana. Bom dia, Luiz Fernando Machado começa agora o Jornal da Manhã ao vivo na sua noventa e dia. Casal de americanos que sofreu o assalto na região do Marajó prestou o depoimento nesta sexta-feira na capital paraense. Você acompanha na reportagem de Felipe Feitosa. O casal Adam e Emily Hartô prestaram depoimento à polícia civil na manhã desta sexta-feira em Belém. Acompanhados das duas filhas, eles relataram o assalto que sofreram na última segunda-feira dia trinta de outubro. Os americanos viajavam numa van e pegaram uma balsa de Belém a Macapá. Nas proximidades da cidade de Breves, no Marajó, a embarcação foi abordada por pelo menos sete suspeitos, segundo o relato da família. Depois do assalto, os americanos pularam na água em uma prancha de surf, atravessaram o rio e se esconderam na mata. Depois de ouvir o relato do casal, a delegada Vanessa Macedo conta o que teria acontecido naquela noite. No momento da ocorrência do assalto, eles estavam próximo ao carro que estava sendo levado, a abordagem foi através de uma rabeta, a embarcação ela estava em andamento e quando adentraram, já foi rendendo toda a família. Todos estavam armados, uns com armas longas, outros com revólveres e assim a família foi rendida e levada por um compartimento da embarcação, que a de toda a execução do roubo. Eles ficaram por volta das três e meia da tarde até meia-noite dentro desse compartimento e certeza de que haviam abandonado a embarcação em que eles decidiram fugir, foi por volta de uma hora da manhã. Com medo dos assaltantes que já tinham saído da balsa, Adam usou uma prancha de stand-up paddle e pulou com a sua família no rio Jacaré Grande. Eles ficaram escondidos na mata por cerca de setenta e duas horas até serem resgatados em uma operação de busca que envolveu inclusive o grupamento aéreo de segurança. Só depois de ver o helicóptero do Graesp, a família de estrangeiros sentiu segurança para sair da mata. Após o resgate, na última quarta, eles foram internados no hospital regional de Breves. Ontem eles retornaram a Belém. Segundo a delegada Vanessa Macedo, a ação de piratas é comum na região. A ocorrência de pirataria no Marajó é uma realidade. As embarcações que efetuam frete de mercadoria, elas são alvo desses bondidos. A polícia civil, ela trabalha incansavelmente na prisão, porém mesmo com todo o trabalho efetuado, ainda não foi possível minimizar essa situação, mas o trabalho ainda vai continuar e a gente tem certeza que eles serão presos. A família americana está agora sob os cuidados da embaixada dos Estados Unidos e serão encaminhados ao país de origem. A van da família está com a polícia federal que vai devolver o veículo à embaixada americana. O caso está sendo acompanhado pela polícia civil e o FBI e corre em segredo de justiça. Felipe Feitosa, rede de cultura de rádio. Jornal da manhã. Política em foco. Funcionários públicos federais realizam paralisações e protestos contra a medida provisória de congelamento de salários e aumento de impostos enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Acompanhe os detalhes na reportagem de Leno Falck da Agência Rádio Web. Funcionários públicos federais estão com atividades paralisadas por todo o país contra a medida provisória editada nesta semana que adia o reajuste salarial e eleva a contribuição previdenciária dos servidores. Sindicatos que representam as categorias atingidas vão entrar na justiça para contestar a MP. No dia dez de novembro está programada uma manifestação que pretende levar trabalhadores às ruas em várias cidades do país. Como parte do pacote de ações para cortar despesas e aumentar receitas o governo adiou o reajuste dos servidores de dois mil e dezoito para dois mil e dezenove e o aumento da contribuição previdenciária de onze por cento para quatorze por cento para quem ganha acima de cinco mil reais. O reajuste havia sido acordado em dois mil e dezesseis. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado que representa por exemplo auditores do Tesouro Nacional, policiais federais e funcionários do Banco Central já está elaborando medidas judiciais. Segundo o presidente do Fonacate, Rudinei Marques, a atitude do governo é o retrocesso e inadmissível. Ninguém acreditava que depois do governo ter gasto mais de cem bilhões na ponta de apoio parlamentar no Congresso, a gente teria essa falsateza e cortar o reajuste dos servidores e posteriori a implementação, aumentar a líquida da presidência, uma medida dura, tem um impacto aí na conta das famílias, uma redução salarial na verdade, né? Porque além de não honrar o compromisso do governo reduzir o salário, vamos dizer que ele aumenta a contribuição pelo Ministério. Nos aeroportos e aduanas, os auditores estão com uma operação padrão em que todas as cargas e bagagens são revistadas como forma de atrasar as liberações. Suspenderam ainda trabalhos em escritórios da Receita Federal, o que afeta fiscalizações e consequentemente a arrecadação de tributos. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Congresso espera receber medidas provisórias na próxima semana para concluir a votação das metas fiscais do governo federal. Acompanhe na reportagem de Graziele Bezerra da Rádio Agência Nacional. Depois de uma semana quase parada por causa do feriado de finados, o Congresso volta às atividades na próxima semana na expectativa do recebimento do pacote de medidas econômicas para atingir a meta fiscal prevista pelo governo de cento e cinquenta e nove bilhões de reais. As especulações são de que esse pacote chegue ao Congresso em forma de medida provisória. A contra gosto do presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira. A medida provisória tem que ter relevância e urgência. Se um processo pode ser substituído por um projeto de lei que valoriza esse poder, que é quem faz as leis no Brasil, nós não vamos ficar aqui carimbando medida provisória pra atender o governo A ou o governo B, seja do meu partido ou de outro partido político. Então, eu acho que o melhor caminho não é pelas medidas provisórias, o melhor caminho ainda é o projeto de lei em regime de urgência e é o que eu vou defender. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também chegou a dizer que não colocaria mais medidas provisórias na pauta da casa, mas nesta semana os deputados acabaram votando a MP que reformula o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Maia retorna neste domingo ao Brasil depois de uma semana de visita oficial a Israel, Palestina, Itália e Portugal. Na comitiva do presidente da Câmara estão outros nove deputados. Rodrigo Maia diz que abriu mão das diárias pagas pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Depois da queda do preço do açaí, mais uma boa novidade, a farinha de mandioca também está ficando mais barata. O preço do produto sofreu quedas de dez por cento nos últimos nove meses. A repórter Brenda Freitas conta os detalhes. A farinha de mandioca é preciosa para o paraense. Ela é famosa também entre os turistas. Basta dar uma passada nas feiras livres da capital para constatar esse fato. Eu sou paraense, moro em Fortaleza e a nossa farinha daqui não tem coisa melhor do que essa farinha daqui e o camarão seco, tudo demais, a farinha é maravilhosa. Lá nós temos até a farinha de tapioca e essas outras farinhas, mas a qualidade não é realmente a mesma. Diz que vem daqui, mas eu acho que o armazenamento dela lá compromete até o sabor. A gente comprou para experimentar, que a gente não é daqui, a gente veio do Paraná, de Londrina. Então, para conhecer um pouco mais a culinária regional, a gente comprou para experimentar. Então, a gente vai comer ou a tapioca vai comer com o açaí e as outras farinhas para comer com comida mesmo. Arroz, feijão e farinha. Sem a farinha, como dizem para isso, não vive, é pra substituir muitas coisas também. No almoço, no feijão, com arroz, com ovo, com açaí, farinha mais fina, açaí pra fritar o peixe. Não pode faltar farinha, quando tá faltando eu venho logo atrás. Nas feiras livres, os vendedores de farinha afirmam que o preço varia bastante. Tudo depende da safra em cada clima. Se está chovendo, muito ou pouco. Segundo eles, agora o preço está estável. E esse cenário favorável para os consumidores e vendedores de farinha é apontado por uma pesquisa recente do GES. Os dados analisam os últimos nove meses de dois mil e dezessete e mostram queda de dez por cento no preço do produto em feiras livres e supermercados de Belém, como explica o supervisor técnico do GES, Roberto Sena. A farinha, na verdade, teve altas consideráveis em um período e depois começou um período de queda. A farinha já atingiu até nove reais o quilo e depois começou, na verdade, um período de queda. Grande parte da farinha produzida no estado do Pará é ainda artesanal. Isso contribui em alguns momentos de sazonalidade pra altas e em períodos de maior produção com quedas como tá acontecendo agora. É uma coisa boa que a farinha faz parte do cotidiano nosso. Então, todas as vezes que um produto como esse vem pra baixo, isso ajuda em parte do orçamento familiar, principalmente das pessoas de menor poder aquisitivo. Mesmo com essa queda de quase dez por cento, a farinha já custou bem mais barato. O preço da farinha acompanha a trajetória do valor da alimentação em Belém. Segundo o GES, de janeiro a outubro desse ano, a maioria dos produtos da cesta básica apresentaram queda. Entre eles, o feijão com baixa de quase quarenta por cento, o leite quase quinze por cento mais barato e o açúcar com quatorze por cento de queda. Brenda Freitas, a rede cultura de rádio. Sete horas mais doze minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. A mulher ocupa cada vez mais espaços no mercado de trabalho, né? Daqui a pouquinho, aqui na sua noventa e três vírgula sete, a gente volta já. Minuto da Justiça. Pessoal, eu vou dar um recado pra cada pai, cada mãe. E cê sabe, a justiça, ela trabalha muito na prevenção também. Essa justiça se antecipa antes de acontecer as coisas. Você fique atento com que o seu filho tá olhando na internet, porque nós temos tido muito caso de crime, de pedofilia, esses crimes de exploração sexual de criança e adolescente, utilizando dessa internet, dessa tecnologia. É, você pode também, se você está percebendo isto, você pode fazer a denúncia para a Polícia Federal, aquele site que eu dei pra vocês, crime.internet arroba, d, d, dado, d, d, pato, f, d, federal, ponto, gov, ponto, br, pra você também estar combatendo esta tudofilia que tem, se é, infiltrado na rede de computadores. Meu nome é Paminona Gustavo, escuta a mano o meu recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Em novembro, o mundo todo vai falar a mesma língua. Belém vai ser a sede do Encontro Mundial das Cidades Criativas, reunindo chefes de vários países pela primeira vez nas Américas. Dia dez de novembro às oito da noite, vai ter a Feira de Gastronomia e o Festival do Açaí no Portal da Amazônia, com shows da Fafá de Belém, Carimbó e Guitarrada. Venha sentir esse gostinho. Realização Unesco, Prefeitura de Belém, Governo do Pará, Patrocínio, Endicom. Oi, apresenta, décimo segundo Festival Se Rasgum, de treze a dezoito de novembro. Cinco dias de programação com mais de trinta atrações, shows de Emicida, Ava Rocha, Eloy Iglesias e muito mais. Oi, apresenta, décimo segundo Festival Se Rasgum, de treze a dezoito de novembro. Patrocínio, Banco da Amazônia, ingressos e informações se rasgum ponto com ponto BR barra festival. Apoio, cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, na região metropolitana de Belém, fim de semana parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas entre o final da tarde e o início da noite. Temperatura mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e quatro graus na capital paraense. No nordeste do Pará, fim de semana parcialmente nublado. Chuvas à tarde em Vigia, Salinas, Bragança e Colares. Temperaturas entre vinte e quatro e trinta e quatro graus. No Marajó, dia parcialmente nublado. Chuvas rápidas à tarde em Breves, Souris e Salvaterra. Mínima de vinte e dois e máxima de trinta e três graus na região. Jornal da Manhã. Já estamos de volta agora às sete e quinze. Jornal da Manhã. Economia e finanças. A mulher ocupa cada vez mais espaços no mercado de trabalho, que era uma exclusividade masculina, agora já exibe uma composição bem mais heterogênea. Pois é, Rosana Rodrigues, aqui no Pará, vocês mulheres se fazem cada vez mais presentes como trabalhadoras na indústria. O que conta a repórter Jalila Arabe da agência do rádio. Vamos conferir. Aos trinta e três anos, a paraense Elisângela Pereira, moradora do município de Barcarena, se sente uma mulher realizada. Ela foi a primeira mulher a trabalhar na área de produção de uma grande indústria da cidade, mexendo diretamente com operação de máquinas, profissão até então tida como masculina. Ela começou como menor aprendiz, fez curso técnico na área de mecânica e hoje ocupa o cargo de analista de planejamento e controle de produção da mineradora. Elisângela lembra que não foi fácil no começo, já que o mercado ainda não é tão aberto no setor para as mulheres. É ela quem assume a liderança da equipe na ausência dos superiores, posição que causou receio, mas fez com que ela ganhasse mais confiança no trabalho. Pra mim no início foi um susto, mas depois assim, pra mim foi super legal, é crescimento, né? Porque até então era tudo novo pra mim, mas aí eu fui mostrando meu serviço, fui mostrando as qualidades, fui se querendo, confiança na própria gestão da empresa, né? Segundo dados do Ministério da Educação, o Pará tinha mais de quarenta mil pessoas matriculadas na educação profissional até o ano passado. Desse total, mais de vinte e três mil matrículas eram de mulheres, número superior ao de homens nessa modalidade. Na indústria, como é o caso de Elisângela, dados do Senai apontam que as mulheres representam hoje vinte e cinco por cento da força de trabalho. Em áreas tecnológicas da indústria, como a de farmácia e de equipamentos de informática, o número de mulheres chega a ser de quarenta e cinco por cento em média. Elisângela Pereira afirma que foi a indústria que deu a ela oportunidades e que ela não quer parar por aí. A indústria também é crescente, tá, pra me desenvolver, tô muito feliz de onde eu tô e quero buscar mais. A pedagoga paraense Eucione Barbalho, atualmente membro da bancada feminina da Câmara dos Deputados, elogia a participação das mulheres nesse setor, mas lembra a dificuldade que esse público enfrenta na região norte. A gente sente muita dificuldade, questão da mão de obra, questão da especialização, os treinamentos, cursos, a dificuldade é muito maior, as distâncias são colossais, o quanto é difícil se deslocar pra poder ter um pouco de informação e aproveitar essas oportunidades. A região norte tem quase cento e vinte mil matrículas na educação profissional. No Pará, os municípios com o maior número de matriculados são Belém, Santarém e Abaetetuba. Reportagem Jalila Árabe. E por falar em mercado de trabalho, trezentos e setenta e cinco mil pessoas devem ser contratadas até o fim do ano em todo o país. E essas contratações temporárias podem ser uma oportunidade de emprego definitivo para muitos trabalhadores. Acompanhe na reportagem de Tatiane de Souza da Agência Rádio Web. O número de trabalhadores contratados entre setembro e dezembro deste ano deve chegar a quase trezentas e setenta e cinco mil pessoas no Brasil. O número é cinco e meio por cento superior às contratações para as festas de fim de ano em dois mil e dezesseis, mas ainda está longe dos patamares de três anos atrás, quando chegavam a ser abertas no período quatrocentas e noventa mil vagas. Os dados são da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, que reúne cerca de duzentas agências de emprego do país. A diretora da NVH, Talentos Humanos, Indianara Ferreira, ressalta que diante da crise, o trabalhador precisa entender a oportunidade como uma chance de contratação permanente. De grande parte dos clientes que nós atendemos, principalmente voltado ao varejo, eles entendem esse período como um período de avaliação de potenciais talentos. Então, caso o profissional, ele se interesse em em seguir carreira dentro dessa empresa que ele vai prestar serviço, é muito importante que ele se engaje e entregue resultados, porque caso isso acontecer, ele tem grandes chances de efetivação e isso deixar de ser só um período temporário para ser algo efetivo mesmo para esse profissional. Entre as dicas para garantir uma vaga, está investir em um currículo enxuto. Se o selecionador olhe aquele material, ele realmente entenda que as suas competências, as suas informações, aquilo que você já teve de experiência profissional vai ser aderente para aquela posição e na contrapartida é muito importante que o profissional também entenda de fato qual é essa proposta. Então, qual é a empresa? Primeiro, e se a empresa tem fit com aquilo que ele quer para a vida dele? O contrato temporário pode ter duração de até cento e oitenta dias e o trabalhador tem os mesmos direitos que o colaborador efetivado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cotações do dia. Confira os indicadores econômicos do dia agora com Fabrício Matos. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou a semana estável a zero vírgula zero seis por cento, acumulando setenta e três mil oitocentos e sessenta e oito pontos. O dólar comercial teve alta de um vírgula trinta e dois por cento e vale hoje três reais e trinta centavos. O euro também teve alta e fechou a semana a três reais e oitenta e quatro centavos. Já o grama do ouro vale cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos. A poupança com aniversário hoje tem rendimento de meio por cento. Fabrício Matos, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora sete e vinte e um. Jornal da Manhã. Cultura, ciência e tecnologia. Projeto que monitora a bacia do Itacaiunas busca desenvolver estratégias de preservação do rio. Acompanhe na coluna cultura, ciência e tecnologia com Ivana Oliveira. Cultura, ciência e tecnologia com Ivana Oliveira. Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje nossa coluna é sobre o projeto que monitora a bacia hidrográfica do Itacaiunas. Esse estudo é do Instituto Tecnológico Vale, em parceria com a Universidade Federal do Pará, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Agência Nacional de Águas. A pesquisa tem cinco anos. A primeira parte do estudo foi o levantamento da ocupação da bacia desde o início dos anos setenta, mostrando as mudanças no uso do solo e da cobertura vegetal nos últimos quarenta anos. Agora, os pesquisadores querem saber qual é a disponibilidade hídrica dessa bacia que abastece dez municípios paraenses e como essa disponibilidade pode afetar o abastecimento de água para a indústria e para a população da região que soma quase seiscentos mil habitantes. Como os pesquisadores fazem isso? Bom, eles cruzam as informações transmitidas por satélites com os dados coletados pelas estações hidrometeorológicas com a dinâmica de ocupação do território. Com isso, eles já constataram que a temperatura na bacia subiu aproximadamente dois graus Celsius por causa da substituição da floresta pela pastagem. A umidade relativa do ar está diminuindo, deixando o clima na região mais seco. Ao mesmo tempo, a vazão da bacia que deságua no Rio Tocantins está aumentando. E não é contradição não, é porque a água que vem do fenômeno da evapotranspiração não se fixa mais no solo porque a floresta foi retirada e essa água acaba escorrendo para os rios que levam para o Tocantins. A ideia é usar esse monitoramento para desenvolver modelos e estratégias que possam restabelecer o complexo sistema da bacia do Itacaiúnes. Tem mais informações sobre essa pesquisa na fanpage do Jornalismo Cultura no Facebook. Espero lá. Bom dia a todos e até semana que vem. Cultura, ciência e tecnologia. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. E uma boa opção para quem quer conhecer um paraíso natural sem sair da cidade é o Parque do Utinga. Mesmo fechado para melhorias é possível praticar algumas atividades monitoradas como as trilhas. Quer saber mais? acompanhe na reportagem de Felipe Feitosa. Trilhas, caminhadas, exercícios. O Parque Estadual do Utinga oferece uma série de opções para o público, repletas de aventura e diversão. Por conta de obras para modernização e melhoria da estrutura do local, é possível visitar a área com agendamento prévio e desenvolver atividades, como explica o gerente do parque, Júlio Meier. Os eventos esportivos aí eu cito as corridas e caminhadas especificamente, também eventos de ciclo turismo. Essas atividades são autorizadas com agendamento específico, o interessado pode ir no site de Clorbiua, tem a normativa lá que pode conferir, preencher lá, caminhar aqui pra gente e alguma vez autorizado, eu vou autorizado a fazer eventos aqui dentro. Os eventos normalmente contam de desde algumas dezenas de pessoas até mil participantes. O Parque do Utinga conta com uma área de quase mil e trezentos hectares, o equivalente a mil e quatrocentos campos de futebol. Além de belezas naturais, como o Lago Água Preta, que abastece Belém, onde pode ser praticado stand-up paddle e mais recentemente competições de remo e uma imensidão de florestas que abrigam diversos animais. Para quem gosta de aventura, o atrativo que o local oferece são as trilhas, com opções para todas as idades. Quem detalhe é o condutor do parque, Diego Barros. São nove trilhas dentro do parque do Utinga que nós dividimos entre níveis iniciantes, que não há restrição de idade, nós temos nível intermediário, que nós temos restrição de idade a partir de oito anos, nós temos a expedição Utinga, que são doze quilômetros de trilha, e aí que nós recomendamos acima de doze anos. Então é só você procurar saber qual é a trilha mais adequada para o participante, se você tem uma criança, existem trilhas maravilhosas para crianças, inclusive, em que a gente visita o Lago de Água Tristalina, a gente tem como ver alguns animais, e é uma trilha curta e ainda assim muito prazerosa para se fazer com crianças, como também tem aquela trilha para quem quer se aventurar, que é uma água mais extrema, mais selva, nós temos também essas trilhas para todos os gostos, para todos os níveis de dificuldade. E quem não conhece este recanto que fica dentro da capital, passear pelo parque do Utinga é uma chance de relaxar do estresse da cidade. A universitária Karen Senna é frequentadora, e ela conta como foram as experiências durante as visitas. Lá no Utinga a gente tem essa possibilidade de passar por isso, de conhecer novos lugares, fazer rapel, fazer coisas que a gente não faz normalmente. Então eu gostei muito e eu pretendo ir sempre que eu puder, porque é muito bom e a gente se sente muito melhor em saúde, em autoestima. Para solicitar a visitação ao parque e marcar um passeio na trilha, basta acessar o site Ederflorbio.pa.gov.br. As visitas precisam ser agendadas com até vinte dias de antecedência. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais vinte e sete minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Paysandu empata em Belém e agora vai precisar pontuar fora de casa e hoje o destaque vai para ginástica rítmica na capital paraense. Daqui a pouquinho na sua noventa e três vírgula sete. A gente volta já. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. CYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Belém, maré baixa neste momento e maré alta onze e meia da manhã. Em Mosqueiro, maré alta dez e meia da manhã e maré baixa cinco e meia da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, maré alta neste momento. A maré baixa é às duas da tarde. Em Breves, maré baixa uma da tarde e maré alta seis e quinze também da tarde. Em Barca Arena, maré alta onze e vinte da manhã e maré baixa às sete da noite. Já estamos de volta com o Jornal da Manhã. Esporte. Hora do esporte aqui no seu JM, Alexandre Santos Apóstolos. Entre os destaques de hoje tem o Pai Sandu que empatou aqui em Belém e agora vai precisar pontuar fora de casa. E hoje tem destaque também para a ginástica rítmica na capital paraense. Os detalhes com Alexandre Santos. Bom dia pra você, Alexandre. Bom dia pra você, Luiz Fernando Machado. Aquele abraço, galera. Rosana Rodrigues e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Momento do esporte amador. O campeonato paraense de ginástica rítmica será uma das atrações hoje na capital paraense. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Acontecem hoje a partir das nove horas da manhã no Complexo do Caça Azul as provas da segunda etapa do torneio estadual e do campeonato paraense de ginástica rítmica. A programação vale para ginastas das categorias Fraudina e Fraudinha Baby, pré-infantil e infantil. Estarão participando das provas as atletas do Centro Norte de Ginástica Projeto Salvaterra, Colégio Gentil Bitegur, Colégio Santa Catarina de Sena, Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc e Centro de Ginástica do Pará. A professora Francilena Branco vai disputar as provas com duas equipes e está esperançosa em conquistar medalhas. A equipe do NEO a gente sabe que é um projeto, né? Ele é um projeto do governo do estado. Nós temos grandes talentos, ganhamos medalhas com elas na primeira etapa. E eu acredito que continuaremos com essa perspectiva de pelo menos medalhar com duas atletas do Núcleo de Esporte e Lazer. No Colégio Gentil eu tenho várias meninas, é um número bem maior. Nós medalhamos também na primeira etapa e estamos dando continuidade aos treinamentos para que realmente o saldo continue positivo, né? E a gente consiga colocar as meninas entre as três, entre as quatro primeiras de cada categoria que elas vão se apresentar. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Resultados de ontem dos jogos da Série B, trigésima terceira rodada. Na Cruzú, Paysandu 1, Vila Nova de Goiás também 1. O Juventude ganhou do Ceará 1 a 0. O ABC perdeu em casa de 1 a 0 para o Luverdense. E o Internacional empatou em casa com o CRB em 0 a 0. Hoje o complemento da rodada com o Figueirense e Brasil, Santa Cruz e Náutico, Guarani e América de Minas. E o Boa Esporte recebe o Londrina. Na classificação, os melhores. O Internacional segue na primeira posição 62 pontos. O Ceará, que ontem perdeu, é o segundo com cinquenta e oito. O América de Minas, com um jogo a menos, tem cinquenta e sete. Significa que o América, ganhando hoje, assume a vice-liderança. E na quarta posição, o Paraná, cinquenta e seis. O Paissandu continua na décima primeira posição, agora quarenta e dois pontos. O próximo adversário do Paissandu é o Náutico. Está na décima nona posição, é o vice-lanterna com vinte e oito pontos. Os quatro piores que hoje seriam rebaixados. Luverdense, trinta e nove. Santa Cruz, trinta e dois. Náutico, vinte e oito. E o ABC de Natal, o Lanterninha, também vinte e oito pontos. Campeonato Brasileiro da Série A, quatro jogos abrem hoje a trigésima segunda rodada. Santos e Atlético Mineiro. No Rio de Janeiro, o Clássico Carioca. O Botafogo do Edgar Augusto recebe o Fluminense às dezoito horas no estádio Nilton Santos. Teremos Atlético de Goiás de São Paulo e o Coritiba recebe o Havaí. Amanhã, o complemento da rodada com mais seis jogos. Com destaque para o Clássico Paulista entre Corinthians e Palmeiras às quatro horas da tarde. Jogo de líder e vice-líder. O Corinthians em primeiro com cinquenta e nove pontos. O Palmeiras na segunda posição com cinquenta e quatro. Campeonato paraense a nossa segundinha. Hoje, três jogos às três e meia da tarde em Santa Isabel, Isabelense e Desportiva. No Mangueirão, no mesmo horário, Tapajós e Paraense. E quando for às quatro da tarde em Marabá, tem Gavião, Kikategei e Santa Rosa. Amanhã, o complemento da rodada com mais dois jogos às quatro da tarde. Vênus e Tunaluso em Abaetetuba e lá em Parauapebas. O Parauapebas joga com o Carajás. Todos em busca de duas vagas para a elite do futebol de dois mil e dezoito. Que vai começar dia vinte de janeiro. Na classificação, os dois melhores de cada chave. Chave a um, o líder é o Bragantino com sete pontos. Tendo a turna na vice-liderança com meia dúzia. Chave a dois, o Parauapebas na frente sete pontos. O Isabelense é o segundo colocado com quatro. E na chave a três, o Tapajós, primeiro colocado com meia dúzia de pontos. Tendo como vício o Vila Rica com quatro. Paissandu. O Paissandu não conseguiu vencer do Vila Nova de Goiás ontem à noite na Curuzu. Empatou em um a um. Todos os gols marcados no primeiro tempo. O time goiano fez um a zero com o Alisson aos vinte e cinco minutos. Enquanto que Bergson empatou aos trinta e sete. Renda de cento e sessenta e três mil e sessenta reais. Com dez mil novecentos e trinta e cinco torcedores. O Paissandu continua na décima primeira posição. Pulou para quarenta e dois pontos. E segundo os matemáticos, o time ainda precisa de mais três pontos para garantir a sua permanência na Série B do próximo ano. Na terça-feira que virá, o time ao comando do técnico Marquinhos Santos vai enfrentar o Náutico de Pernambuco. A delegação Bicolor já embarca amanhã à tarde para mais um compromisso fora de casa. A campanha do Paissandu, trinta e três jogos realizados, tem onze vitórias, treze derrotas e nove empates. Remond! Nada de treinador no baile não. A diretoria ainda não conseguiu fechar com o novo comandante técnico. Os nomes estão na agenda. O nome forte é do catarinense Itamar Schuller. Cinquenta anos, ele tem quinze anos de carreira como treinador e passagens pelos clubes Figueirense, Criciúma Chapecoense, Brasil do Rio Grande do Sul, Caxias, Novo Hamburgo, Santo André, Botafogo da Paraíba e o ABC de Natal. É possível que neste final de semana a diretoria então possa anunciar o nome do novo técnico remista para dois mil e dezoito. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado Alexandre Santos pelas informações. Bom dia pra você. E o dia da cultura e o dia nacional do cinema são comemorados neste domingo, daqui a pouquinho, aqui pela sua noventa e três vírgula sete. A gente volta já. Jornal da Manhã. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu para que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Para saber mais, acesse pa.gov.br barra leitura. Show de lançamento do CD Filosofia, do cantor e compositor Pedro Viana. Cantor de garro, apanhou, mas criou rival. Nesta terça, oito da noite, no Teatro Valdemar Henrique. Deixa chover. Apoio Cultura, rede de comunicação. Vem beber água da fonte, vem colorir o horizonte. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. O Propaz Enem Digital está de volta para ajudar você a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Propaz Enem Digital, de quarta a sexta, oito da manhã e cinco e meia da tarde. Com reprise todo sábado, oito da manhã, na tela da TV Cultura. Propaz Enem Digital, Realização Cultura, Rede de Comunicação, Governo do Pará. Cadastramento biométrico, o futuro de Belém está na ponta do perco. Olá, eleitor de Belém. Sou a desembargadora Célia Pinheiro, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E convido todos a fazer o cadastramento biométrico eleitoral. Ele é obrigatório, compareça e evite o cancelamento do seu título de eleitor e a possível perda de benefícios sociais. É nosso direito, é nosso dever. Então não perca tempo, vamos comparecer. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, no sudeste do Pará dia nublado com previsão de chuvas fortes e trovoadas no início da noite na região de Jacaré Acanga. Dia nublado em Altamira. A temperatura fica entre vinte e três e trinta e três graus na região. No Baixo Amazonas, dia claro com poucas nuvens em Almerim. Em Santarém, as temperaturas ficam entre vinte e quatro e trinta e quatro graus. No sudeste do estado, tempo nublado, poucas nuvens na micro região de São Félix do Xingu e Redenção. Temperaturas entre vinte e três e trinta e seis graus. Sete horas mais trinta e nove minutos. Educação. Começa amanhã, a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. E neste domingo, perdão, até ontem, em Rosana Rodrigues, mais de vinte por cento dos inscritos ainda não haviam verificado o local onde vão fazer a prova. Pois é, e o endereço do local de prova está disponível no cartão de confirmação da inscrição na página enem.inep.gov.br barra participante. Para acessar o cartão, basta fornecer o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Importante, Rosana, e o documento informa, gente, o número de inscrição, a data, hora e local das provas, também a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos ou especializados caso tenham sido solicitados. A edição de dois mil e dezessete do ENEM tem trezentos e cinquenta e quatro mil candidatos inscritos. As provas serão aplicadas nos dias cinco, portanto amanhã, e no dia doze de novembro. Isso mesmo, Rosana, e aqui no Pará os portões, gente, das provas vão abrir a partir das onze horas da manhã, horário local mesmo. Então, evitar o atraso, já que os portões fecham ao meio-dia também, horário local aqui do estado do Pará. E ainda falando sobre o ENEM, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de decisão da Justiça Federal que proíbe zerar notas de redações do Exame Nacional do Ensino Médio que ofendam os direitos humanos. Dodge argumenta que não há nada de ilegítimo em exigir respeito aos direitos humanos na redação e que a liberdade de expressão dos candidatos, segundo a Procuradora da República, tem limite. O que teria sido ignorado pela decisão do mês de outubro do Tribunal Regional Federal da primeira região. Só pra você entender, a liberdade para desrespeitar os direitos humanos foi solicitada em uma ação judicial movida pela Escola Sem Partido. No pedido em tramitação no Tribunal Regional Federal da primeira região, a Associação Escola Sem Partido sustenta que a regra não apresenta critério objetivo e tem caráter de policiamento ideológico. Então, tá ainda a situação indefinida. Vamos ver o que ocorre ainda hoje ou então amanhã, domingo, já no primeiro dia da prova do Enem. Vamos acompanhar esse assunto, essa situação. Fernando, só lembrando, só lembrando em relação ao horário, muita gente, todos os anos, inclusive, isso acontece, de pessoas chegarem atrasadas e dizer, não, mas era o horário de Brasília. Só que o horário de Brasília está em horário de verão e o nosso horário aqui não está... Justamente. Então, por conta disso, os portões, vale ressaltar, aqui no Estado do Pará, vão abrir às onze horas no horário local e fechar ao meio-dia. Muita atenção. Sete horas mais quarenta e dois minutos. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã. Aqui, na Cultura FM. O assunto é cinema. Cinema. O assunto é cinema. E confira agora os principais destaques do Circuito Comercial e Alternativo de Cinema com Augusto Pacheco. O assunto é cinema. Cinema. O assunto é cinema. Bom dia, ouvinte da Cultura FM. Eu sou Augusto Pacheco com o assunto é cinema para o Jornal da Manhã. O destaque no Circuito Comercial é o filme sobre a banda Pearl Jam, que vai ser exibido no dia sete de novembro. Let's Play 2 acompanha a performance do grupo na cidade de Chicago, em dois mil e dezesseis. Programa imperdível para os que curtem rock e cinema. No Circuito Alternativo, vale conferir neste sábado a exibição de Stalker, do cineasta russo Andrei Tarkovsky. Stalker vai ser exibido na sessão CUT, no Cine Líbero Luchardo, e faz parte das comemorações dos cinquenta anos da ACCPA. O filme tem início às duas e meia da tarde, com entrada franca e debate após a exibição. Faça o seu programa e curta a sétima arte. O assunto é cinema volta no próximo sábado, com dicas do Circuito Comercial e Alternativo. Cinema. O assunto é cinema. Dicas Culturais. Pois é, o Dia da Cultura e o Dia Nacional do Cinema são comemorados neste domingo. E aqui na cidade vai ter uma programação super especial. Saiba quais são essas atrações na reportagem de Brenda Freitas. O dia cinco de novembro é uma data comemorativa para a arte no Brasil. Isso porque desde mil novecentos e setenta é comemorado o Dia da Cultura, em homenagem ao aniversário do escritor Rui Barbosa. E também foi quando a primeira exibição cinematográfica no Brasil aconteceu, instituindo o Dia do Cinema Nacional. Para celebrar essa data, a Fundação Cultural de Belém, Fumbel, preparou uma programação especial, como explica o chefe de divisão de música da Fundação, Ivair Oliveira. E nós temos a nossa cultura local, a nossa cultura amazônica, até num período, em determinado momento, com carimbó muito em evidência. E a exibição do filme, que foi produzida pela Fumbel, lá no cinema líquido, que é o pau e corda sem ano de verequete. Então, na verdade, a gente aproveitou uma oportunidade de prestar essa homenagem a esse grande ícone da nossa cultura paraense, que é o mestre verequete, nada mais justo do que no Dia da Cultura. A gente presta uma homenagem a um dos grandes representantes da nossa cultura paraense. Nós teremos também, paralelamente, uma outra programação do Complexo Cultural Ver o Rio. Nós teremos a apresentação de vários artistas e também grupos folclóricos, vários segmentos culturais. Nós teremos quadrilha junina, teremos o grupo de toada, grupos para folclóricos. Teremos também a participação de artistas regionais, como Kim Marques. Teremos a participação também da banda Mais Meninos, que é uma banda de guitarrada, que, na verdade, ela também caracteriza muito a nossa cultura local, que é o estilo da guitarrada. Ou seja, nós vamos ter uma grande variedade de artistas e segmentos culturais lá no Verubil. E o documentário Pau e Corda, Histórias de Carimbó, 100 anos de verequete, que vai ser exibido no Cine Olímpia no próximo domingo, é uma produção da Rádio e TV Cultura. O diretor do filme, Guaraci Brito Júnior, conta que quem for ver a homenagem ao mestre verequete vai ser presenteado com muita música. A gente colocou, fez o que eu chamo de um doc song, um documentário musical. Tem muita música dele, com versões adaptadas para uma pegada mais contemporânea, de músicas muito conhecidas. E chamamos, junto com a Rádio, na verdade, a produção inicial é da Rádio, e a televisão entrou com as demais, a gente chamou músicos e compositores e tal a fazer o trabalho, né? São doze músicas, incluindo a banda que é da família dele. As programações no Cine Olímpia e no Verubil são simultâneas. Elas ocorrem no próximo domingo, a partir de cinco e meia da tarde, com entrada gratuita. O chefe da divisão de música da Fumbel faz o convite. A gente convida todos a participarem da nossa programação, a nos levar o Dia Nacional da Cultura e também o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Teremos duas programações simultâneas, né, acontecendo no mesmo período que é no Cinema Olímpia, a partir das 17h30, com a exibição do filme Pau e Corda, 100 anos de verequete, né? Homenagem ao nosso grande, saudoso mestre verequete. E lá no Rio teremos a apresentação de vários artistas, de vários grupos culturais, vários segmentos, inclusive, né, quadrilha junina, banda de guitarrada, o nosso artista Kim Marques, teremos também escola de samba, grupo de tarda, enfim, mas a imensidão de artistas que eles estarão prestando homenagem à nossa cultura brasileira lá no Espaço Zero Rio, a partir das 17h, tá certo? Você não paga nada pra participar, é só ir prestigiar o que nós temos de melhor da nossa cultura para isso. Brenda Frentas, Rede Cultura de Rádio. E tem mais dicas culturais pra você aqui no Jornal da Manhã. Este ano, o Festival de Música do Instituto Carlos Gomes faz homenagem a um dos maiores compositores do país, Francisco Mignone. E o público pode conferir as apresentações até a próxima segunda-feira. Vamos ouvir na reportagem de Felipe Feitosa. Para valorizar o trabalho de compositores do Brasil, o Instituto Estadual Carlos Gomes promove até o dia 6 de novembro a 33ª edição do Festival de Música Brasileira. Em 2017, o homenageado é o compositor, regente e pianista Francisco Mignone. O evento é uma oportunidade para músicos, maestros, regentes e professores valorizarem a cultura nacional, com o pontu coordenador do festival, Felipe Andrade. Com esse festival, nós incentivamos os alunos a tocarem música brasileira, a conhecerem um repertório brasileiro, que é um repertório belíssimo, vastíssimo, e que às vezes não se conhece. Porque a grande maioria das gravações que tem hoje disponível no mercado é de música internacional, são os grandes autores internacionais, que também não devem ser esquecidos. Obviamente que ninguém vai esquecer um petróleo na vida, nem poderia esquecer nunca um bar. Mas a importância desse festival realmente é tornar conhecidos os autores brasileiros. Francisco Mignone nasceu em São Paulo em 1897 e durante seus 99 anos de vida compôs mais de mil obras. E é considerado um dos maiores músicos brasileiros do século XX. Homenagear este nome da música brasileira despertou ainda mais o interesse dos integrantes do Instituto. Destaca o regente da banda sinfônica do Instituto Carlos Gomes, Amilcar Pimenta Gomes. Uma coisa que vem enriquecer o nosso acervo de conhecimento musical. E esse ano a gente está contando com um número maior inclusive de participantes, de integrantes, de grupos artísticos e inclusive de alunos mesmo, de grupos formados por alunos que estão bem interessados em participar desse festival. O que ocorre todos os anos e crescentemente a qualidade, a participação, o nível das performances tem se aprimorado um tanto. A programação deste sábado terá um recital às cinco da tarde na Sala Héctor e Bózio. Na segunda-feira, dia seis, tem apresentações às dez da manhã e às cinco da tarde. A entrada é de graça. A Sala Héctor e Bózio fica no Instituto Carlos Gomes, na Avenida Gentil Bittencourt, entre Quentino e Generalíssimo. A programação completa pode ser conferida no site fcg.pa.gov.br. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. E os amantes do rock em todas as suas vertentes vão conferir hoje mais uma edição do Festival Chaninho, que reúne várias bandas locais e estrangeiras. Nós vamos conferir na reportagem de Brenda Freitas. Os apaixonados pelo heavy metal e outras vertentes do rock vão poder curtir neste sábado bandas nacionais e internacionais no segundo Chaninho Festival. Entre as convidadas estão Nervocaus, as mercenárias, Dead Fish e Taurus. Ano passado, em sua primeira edição, o festival teve ingressos esgotados. Esse ano, algumas novidades vão fazer a festa dos fãs de metal, como explica o produtor do festival, José Lucas. Dessa vez a gente tem um palco bem maior, que é o palco principal lá do Parque dos Garapéis. E tem uma outra segunda estrutura, que é o nosso palco 2 também, onde também a estrutura está tão boa quanto só é, o tamanho é menor, até para os shows mais intimistas, mais próximos do pessoal. A própria estrutura do parque, né, que ela já tem mais contato com a natureza ali no meio da mata do parque. E a ambientação é diferente também, que buscou fazer uma parada que seja interessante, que seja legal para o público curtir também o espaço. O produtor José Lucas destaca ainda que o festival, além de marcar quase 10 anos do selo Chaninho, é uma prova de que o Belém tem condições de manter a cena metal. São 13 bandas, dessas 13 bandas nós temos 6 bandas de fora, a gente também vai ter 8 bandas locais. A gente sempre busca não só colocar Belém no cenário nacional e internacional, cada vez mais a cidade está entrando na rota das grandes bandas e de criar uma cultura de ter festivais de porte maior, bem feitos e tudo mais, mas também levar a visibilidade que esse circuito provê para as bandas daqui também. É muito importante ter essa demonstração clara de que, olha, a gente consegue fazer e a gente consegue fazer bem. E isso é muito importante para o crescimento do cenário e para a visibilidade do que a gente está fazendo, né. A cena metal de Belém vai receber no Festival Chaninho a banda Taurus. O baterista Sérgio Bess conta a expectativa para o show, que vai ser apresentado hoje, mais tarde, no Parque dos Igarapés. A expectativa para o show é muito grande, a gente está aguardando com ansiedade chegar logo no sábado. Estamos muito contentes por poder voltar a Belém e estamos num momento importante da nossa carreira, que nós fizemos ano passado 30 anos do lançamento do nosso primeiro disco. E agora estamos em pleno processo de estruturação e gravação do nosso próximo CD. Sobre a importância dos festivais para a cena local, é muito importante, sempre foi. No início de nossa carreira também participamos de vários festivais e eles são muito importantes porque fazem justamente a troca de informações e os músicos entre as bandas começam a se conhecer e começa a haver essa troca de experiências também, né. Os ingressos do segundo Festival Chaninho estão sendo vendidos na Distro Rock, no Jorge Amador ou pela internet no site ticketbrasil.com.br. Quem quiser outras informações do festival pode acessar o chaninhodiscos.com. O festival começa hoje a partir das duas da tarde no Parque dos Igarapés. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais cinquenta e quatro minutos na Grande Belém. E o Jornal da Manhã deste sábado quatro de novembro fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado. E Rosana Rodrigues. No áudio e gravação Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Daniel Almeida, Ivo Souza e Valdecir Oliveira. Produção de Joana Mello, Lucélia Fernandes e Bebel Chaves. Os estagiários foram Juliana Araújo, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição de Cláudio Lobato e Fabrício Matos. Chefia de reportagem Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo Alexandre Lins. Coordenação operacional de Adler Souza. Direção de rádio Beto Fares. Direção geral de Adelaide Oliveira. Você fica agora com o musical Cultura Não Perdão. Hoje tem embarque imediato. Embarque imediato com Bebel Chaves. E outras notícias você confere a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas redes sociais no Twitter, arroba portal cultura e no facebook.com barra jornalismo cultura. Todos um bom dia. Um ótimo dia, um excelente final de semana. Fique na boa companhia agora de Bebel Chaves no embarque imediato. Até segunda-feira. E eu volto às dez. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.